Um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo Fiat Strada e um veículo Celta deixou quatro pessoas gravemente feridas na RO-133, a cerca de 13 quilômetros da cidade de Vale do Anari, sentido a Machadinho do Oeste. De acordo com as informações, uma mulher de 32 anos, sem habilitação, conduzia um Fiat Strada sentido a cidade do Vale do Anari e tentou realizar a ultrapassagem de uma carreta em uma subida, colidindo frontalmente com um veículo Celta, que era conduzido por um homem de 48 anos. As quatro vítimas que estavam em ambos os veículos, entre elas uma criança de apenas 3 anos de idade, foram todas socorridas até o Hospital Municipal de Vale do Anari. Uma das vítimas tinha fraturas nas pernas e sangramento na cabeça. A polícia militar compareceu ao local e, após todos os trabalhos de praxe, registrou o acidente na Unisp de Machadinho, para as demais providências cabíveis.